Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional RunFan. Para o treino de hoje vamos precisar do colchonete, uma bola, um elástico ou um peso. Quem não tiver uma bola, no lugar da bola pode ser qualquer objeto ou uma almofada. Você consiga colocar entre os joelhos na hora de fazer o agachamento isométrico com a adução. Vamos ter três blocos com três exercícios. Vamos repetir três vezes sem intervalo. Vamos lá? O primeiro exercício do primeiro bloco é a ponte com o passinho. Então deitou, sobe o quadril, vai manter o quadril aqui estável, vai com uma perna avançar, depois avançou com a outra e volta. Então, deu um passo com o pé, outro passo, voltou. Repete o movimento durante 40 segundos, sem deixar o quadril cair. Segundo exercício é o swing completo. Eu pego o peso, pés paralelos na largura dos ombros, posiciono o peso aqui na frente, jogo o quadril lá para trás, mantenho o tronco reto, o peso acompanha. Com a força do quadril, vai te impulsionar, joga o peso lá para cima e volta. Repete o movimento durante 30 segundos. Terceiro exercício é a flexão pegada aberta. Então, posicionou aqui com as mãos apoiadas no chão, um pouco mais largo que a largura dos ombros, tronco e quadril alinhado. Vai fazer a flexão de braço. Então, flexiona os cotovelos até fazer uma angulação de 90 graus. E volta. Repete o movimento durante 30 segundos. Três vezes sem intervalo. Vamos lá? Ponte com passinhos. 40 segundos. Preparou? Valendo! Bora! Vamos! Sem deixar o quadril cair. Força! Força! Aê! Swing completo. 30 segundos. Preparou? Valendo! Vamos! Vamos! Força! 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 Flexão pegada aberta. Preparou? Valendo! Bora! Força! Força! Vamos Cinco segundos Aí Bora Sem intervalo Ponte com passinhos Quarenta segundos Preparou Valendo Bora Forçar Não deixa o quadril cair Vamos Vamos Aí Bora swing completo Preparou Valendo Vamos Joga o quadril lá pra trás Bora 10 segundos Forçar Aí Flexão Pegada aberta Preparou Valendo Forçar E aí Bora Última rodada Do primeiro bloco Ponte com passinhos Preparou Valendo Força Força Bora Bora Aí, swing completo, preparou, valendo, bora, forçar, vamos, aí, bora, flexão pegada aberta para finalizar o primeiro bloco, preparou, valendo, forçar, vamos, aí, primeiro bloco finalizado, agora vamos para o segundo bloco, primeiro exercício, abdominal infratesourinha, então deitou, estendeu as pernas, vai elevar as duas pernas e vai alternadamente movimentar para cima e para baixo, durante 30 segundos, mantenha a contração no abdômen o tempo inteiro. Segundo exercício é o agachamento isométrico com adoção, então pega uma bola ou uma almofada ou qualquer objeto que você consiga manter aqui entre os joelhos, os joelhos, posição aqui de agachamento apoiado na parede, joelhos flexionados em 90 graus, mantenha os braços aqui na lateral, mantenha a posição durante 50 segundos. terceiro exercício é a remada fechada unilateral, pega o elástico, prende em um local fixo, na altura aqui da cintura, segurou o elástico com uma mão, mantenha o tronco firme aqui, vai fazer o movimento de puxado, então puxou aqui na altura do abdômen e volta, puxou, volta devagar segurando a resistência do elástico, 40 segundos de um lado e 40 segundos do outro lado. Repete o bloco 3 vezes sem intervalo, vamos lá? Abdominal encha a tesourinha, preparou? Valendo! Vamos, força! 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 Aí! Agachamento isométrico com adoção, 50 segundos, preparou? Valendo! Valendo! Bora! Concentra, respira! Não deixa a bola cair! Braços aqui na lateral, sem apoiar na coxa! Bora! Vamos! Barão! 10 segundos! Vamos! Vamos aqui para eles! remada unilateral, 40 segundos cada lado, preparou, valendo, bora! Vamos forçar, bora, 10 segundos, troca o lado, preparou, valendo, forçar, vamos, forçar, bora, 5 segundos, vamos, ae, bora, abdominal infra, tesourinha, preparou, valendo, forçar, bora, 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 preparou, valendo, bora, bora, forçar, bora, bora, concentra, forçar, 10 segundos, bora, 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 remada fechada unilateral, bora, 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 Vamos forçar. Troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. Vamos forçar. Para a última rodada do segundo bloco. Abdominal infra tesourinha. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Para agachamento isométrico com adução. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Concentrar. Bora. Forçar. Vamos. 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 Mais 10 segundos. Aí. Remada unilateral. Preparou. Valendo. Bora. Vai. Forçar. Vamos. Vamos. Aí troca o lado. Preparou. Valendo. Forçar. Forçar. 5 segundos, vamos. Aí. Isso aí, pessoal. Finalizamos o segundo bloco. Agora vamos para o terceiro bloco. Primeiro exercício. Abdominal remador. Estende braços e pernas. Deitou. Vai subir o tronco. E trazer as pernas flexionando o quadril e o joelho. Então, sobe o tronco. Flexiona o quadril e o joelho. Trouxe até aqui o joelho próximo do peito. Voltou. Repete. 13,50 segundos. Segundo exercício. É o stiff unilateral. Então, posicionou aqui com os pés paralelos. Mantém com uma base aqui apoiada no chão. O outro pé elevou. Tronco reto durante todo o movimento. Vai. Desceu o tronco. A outra perna vai subindo lá para trás. Sem perder o alinhamento aqui. Do tronco. Desceu até onde a flexibilidade permitiu. E volto. Então, desceu. E volto. 30 segundos de um lado. E 30 segundos do outro lado. Terceiro exercício. É o tríceps. Coice em quatro apoios. Então, posição aqui. Quatro apoios. Vai trazer o braço aqui junto ao tronco. Cotovelos 90 graus. Vai estender. E volta segurando o peso. Estende o cotovelo. E volta segurando o peso. 40 segundos de um lado. E 40 segundos do outro lado. Três vezes sem intervalo. Vamos lá. Abdominal remador. 50 segundos. Preparou? Valendo! Bora! Bora! Vamos! Força! 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 Aê! Stiff unilateral, 30 segundos cada lado Preparou? Valendo, bora! Mantenha o tronco reto Bora! Forçar Aí, troca o lado Preparou? Valendo, bora! Vamos forçar Opa! Bora! Vamos forçar Vamos forçar Aí Tríceps com 4 apoios Preparou? Preparou? Valendo! Forçar Vamos! Tomou Bora! Forçar Aí, troca o lado Preparou Preparou Valendo Valendo Forçar 10 segundos Bora! Aí! Bora! Abdominal remador 50 segundos Preparou? Valendo! Bora! Vamos! 10 segundos 10 segundos Aí! Stiff unilateral 30 segundos Cada lado Preparou? Valendo! Bora! Bora! Forçar Bora! 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 Troca o lado Troca o lado Preparou Valendo Valendo Forçar Vamos! Força! Vamos! Força! Bora, tríceps coice, preparou, valendo, bora, forçar, vamos, aí, troca o lado, preparou, valendo, forçar, vamos, forçar, vamos, bora, 10 segundos, aí, aí, última rodada, agora, última rodada, abdominal remador, preparou, valeu, vamos, forçar, bora, bora, forçar, bora, bora, chifre unilateral, preparou, valendo, forçar, aí, aí, troca o lado, preparou, valendo, forçar, aí, agora, para finalizar, tríceps coice, preparou, valendo, valeu, Forçar, 10 segundos. Aí, troca o lado, preparou, valendo. Forçar, forçar. Forçar, 5 segundos. Aí. Isso aí pessoal, finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo treino.